Pensei que não iriam me chamar. Bem-vindos a mais um Back Day. Ou simplesmente dia de se pôr as costas pra fora. O quê? O que estão esperando? Estão esperando um bem. Ok. Você nasceu para matar, marombeiro milho. Mas faça isso. Bem. Com maestria. Matar sua mentalidade desertora que te boicota dia após dia. Matar suas fraquezas que minam todas, 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 toda a sua força. Matar seus desejos agarrados ao seu orgulho que simplesmente põe em xeque todo o seu caráter. Existe um outro lado na ação da caridade que ninguém conhece que simplesmente te dá uma força cavalar, física, mental e espiritual. O quê? Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. Obrigado. Passarei esse ensino para ele aqui. Mas lembre-se, nunca mate algo que não acrescentaria em nada em teu currículo de vitórias. Tema live de hoje. Seja você um colecionador de corpos. De esqueletos mortos que não vibram, que vivem se arrastando. Não. Seja um colecionador de corpos. Que você mesmo criou. Vamos ao treino. Simplesmente vamos pôr as costas para fora.